Atenção Oi, dada a partida para o nono páreo do programa Vai tomando a ponta o Olímpico Duzerdov Fazendo forças, cabeceando Livrou um corpo inteiro, um de luz de vantagem Lá por fora, tanto mais Passou para segundo Em terceiro, vai aparecendo Prime Na quarta colocação, fim de semana Assim os convidadores vão terminando a reta oposta Entram pela grande curva E o Olímpico Duzerdov Mantém um corpo inteiro de vantagem Para tanto mais, correndo em segundo Prime, corre em terceiro Em quarto, fim de semana Em quinto, Olímpico, lá por fora da Aia do Brasil Assim os convidadores vão se aproximando da reta final E por dentro tem vantagem o Olímpico Duzerdov Mantém na meio, corpo de vantagem Avança por fora, tanto mais Vai tentando a primeira Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada E entram pela reta final, tanto mais Avança por fora, já dominou Livrou cabeça e pescoço de vantagem Com Prime lá por dentro, passando para a segunda Diel do Brasil, cá por fora para terceiro Vão cruzando a seta dos 300 metros finais Tanto mais, mantém cabeça e pescoço de vantagem Avançam por fora, hit the road Avançando julei, julei, julei Abriu-se um leque na luta Pela primeira colocação Capa por fora, julei, julei, julei Avança, vai tentando a primeira colocação E lá por dentro, Prime Volta a tentar a segunda, julei, julei, julei Dominou, Prime lá por dentro Juntamente com um tanto mais Em luta pela segunda colocação Prime lá por dentro Passou para a segunda Cruza uma faixa final Primeiro julei, julei, julei Segundo Prime Depois Faroeste, Caboclo Ou Fim de semana E os demais Vamos aguardar o placar Primeiro julei, 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 julei